A gente está agora aqui já na água, vamos fazer um passeio para a Ilha do Mato, estamos aqui com uma galera Olha a galera aqui Vamos embora Vamos embora, podem remar aí do lado direito Vamos embora, lado direito Eu já peguei prédio porque fiquei em festa, meu, depois que eu peguei para o prédio